A vítima do estelionato, uma jovem. Ela procurou a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Para que você possa entender, são duas vítimas de um criminoso na venda de um aparelho celular, um iPhone, no valor de 5.700 reais. Após ser publicado nas redes sociais, o criminoso imediatamente já entrou em contato, se mantendo interessado em comprar o aparelho, pedindo desconto, conversando, pegando informações do aparelho. Enquanto isso, ele replicava a venda do mesmo aparelho com as informações em outras redes sociais. A segunda vítima entrou em contato, interessado pelo valor de 3.700 reais a venda, um aparelho, um iPhone. Foi então que ele foi orientado pelo criminoso de que o aparelho estava sendo vendido naquele valor, ou porque a pessoa, a dona do aparelho, devia para ele, a única forma dele receber seria vendendo o aparelho celular. Mas que ele, quando fosse ver o aparelho, não poderia comentar nada com a dona que estava vendendo. Da mesma forma, o criminoso fez as mesmas argumentações para a dona do aparelho, que a pessoa que fosse lá olhar o aparelho, era para ela não comentar sobre o valor. A pessoa foi, olhou o aparelho, gostou, então fez a compra, emitindo aí um pix para o criminoso no valor de 3.700 reais. Quando ele foi pegar o aparelho, a dona do aparelho falou, cadê o meu pix? Cadê o valor de 5.500 reais que ficou acordado? Ele falou, não, o aparelho, estou pagando 3.700 reais. Foi aí que eles perceberam que haviam caído nenhum golpe, golpe como este, que vem acontecendo com frequência aqui na cidade de Cacoal. Este não foi o único registrado aqui na primeira delegacia de polícia, apenas neste último dia 10 de agosto, terça-feira. Ficou alerta, muita atenção da forma em que você recebe ligações ou quando você tenta comprar algo pelas redes sociais.